Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui como colocar o Google Chrome como navegador padrão do seu X-OMEN, XCRAME como é que fala do seu X-OMEN, 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 X-OMEN scandalous Fala pessoal, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como colocar o Google Chrome aí ou outro navegador Mozilla por exemplo como navegador padrão do seu Xiaomi aí e como recentemente eu fiquei internado, fiz uma cirurgia aí de pedra no rim, fiquei seis dias internado, eu não tava postando vídeo, mas graças a Deus deu tudo certo, pedra no rim gente é uma dor que eu não desejo pra ninguém, tá bom, é como se os médicos dizem que é como se você tivesse um filho, então eu senti a dor de ter um filho, tem isso aí sem enrolação, então vamos lá, o meu tema tá mudado aqui, pode estar diferente do de vocês, mas o caminho é o mesmo, então vamos lá em configurações vamos navegar até app, depois vamos em gerenciar aplicativos, aguardou carregar aí, depois de carregar vamos aqui em cima nos três pontinhos, lá próximo do sinal do wi-fi, da bateria e vamos clicar em aplicativos padrão ok, vamos até em navegador e agora vamos selecionar o navegador de preferência aí, o meu é o Google Chrome ok, já é o navegador padrão pois toda vez que eu vou abrir algo, fazer o download de alguma coisa ele me manda somente para o navegador da Xiaomi agora podemos voltar para a tela inicial e o nosso navegador padrão aí, vai ser o Google, ok bom, então o vídeo de hoje foi esse, um passo simples e rápido que pode ser útil aí, para você aí, com o seu novo aparelho da Xiaomi um forte abraço deixa seu like, se inscreve aí no canal Deus abençoe a todos E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri